MÚSICA 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 E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi. Ainda não, a gente não consegue fazer isso, mas a gente não consegue fazer isso, mas o governo tem, mas o governo tem que fazer isso. Hoje em dia também há muito tempo, como se fosse um grande e muito tempo, mas não tem que fazer isso. No dia, não tem que ter que fazer isso, mas não tem que fazer isso. Como é que é que é isso? O 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 que é o Booster Doge? O Booster Doge é o Booster Doge. O Booster Doge é o Booster Doge. O Booster Doge é o programa da campanha. Emujancies Obrigado por assistir. O que é o que é o que é o que é o que é? Bom dia seguinte, primeiro dia, eu tinha uma grande grande fraque, mas eu fazia em que eu tinha que trabalhar com as pessoas. Eu queria ter uma grande parte de 7 pessoas atrás. Nós trabalhamos com as pessoas e 3 pessoas, mas não precisamos. Então, eu tinha que trabalhar com as pessoas, mas eu queria trabalhar com as pessoas. e aí agora o o o o o O que é que isto, em Normapali, é a primeira parte de do Estado de Norgonso, e-mais ir a ser a ser uma nova lei de tudo, e nós fizemos o São Paulo do Estado de Norgonso e a primeira parte de todos. Assim, nós temos que apresentar essa oportunidade de fazer o Estado de Norgonso, a terceira parte da lei de Atendidico, a primeira parte da Estatua de Norgonso, E aí, o que é isso? O que é isso? Então, há muito tempo na parte do SBC. Agora, nós estamos, com certeza, que há muito tempo, quando há muito tempo para fazer isso, e no momento, nos estamos, assim, nós estamos, assim, com certeza, que o SBC está em torno. Se tem em torno de sanitaria, o que eles estão a torno de sanitaria. O que é isso? em que não existia no carro, então ela lhe diz o carro. Mas se tivesse uma coragem que ele faz isso, você trabalha em um tempo? Como você sabe que esse tipo de rastro, ele permanece muito feliz em relação a 마�ra. O que é o que é o que é? Obrigado. 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 O que é que é isso? O que é isso? . . . . . O que é que nós estamos fazendo isso? Então, nós precisamos de um problema. Agora, eu vou perguntar sobre isso. A gente tem que fazer isso. Nós estamos fazendo isso. Eles não podem fazer isso. Como que vocês estão fazendo isso? Como vocês estão fazendo isso? Então, eu tenho que fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. em que eu estou fazendo um bom de 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 um bom Como você está fazendo isso? É. Eu já estou fazendo isso. Não, não, não. Mas vocês vão saber isso? Vocês vão saber o que vocês estão fazendo isso? Eu falo, mas não há o que a gente vê. Eu falo, porque a gente vê o que é isso. Nós estamos fazendo isso. Nós não conseguimos fazer isso. O que é isso? Nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos fazer isso. Não há um problema. Segunda parte de todos os jeitos, eleva um descanso com o governo. Eleva um descanso com o governo. Eleva um descanso com o governo, e um descanso com o governo. Então, eleva um descanso com as construções dessa, mas cada um guava parece depois de cada um dos 16 governos. Os governos são coches, e como eleva um descanso stronger. Uma coisa que está discutindo com ele. Por isso isso como que o senhor que disse a vacuna A gente respondeu, se derrindo, se falar com o pessoal. Por que isso? Isso é uma coisa mais linda. Eles estão ali, não estão indo para o nosso país. Eles estão lá. A gente está fazendo isso mesmo. Então, eles estão ali. No primeiro, eles estão lá. Então, eles estão aqui. Eles estão lá. Eles estão aqui na pesquisa. Os testes, eles estão lá. Por isso, o senhor se vê no senhor, a mulher, 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 a mulher. Então, eles estão fazendo o trabalho para a mulher, e aí o senhor vê um problema. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Todos os pais, os pais, todos os pais, estão na mulher, não os pais são. Mas Jesus, nós vamos lá. Então, o que é que é que é? Então, a gente tem que fazer isso. Não se engano. O que ele fez? Não teve de 70 anos. E fiz de bíblia, a gás, a gás e gás. Nós trabalhamos em cunhados. O que é que o gás é o gás ? Sim, sim. Nós vamos vermos com a car? Sim, sim. E você já vai falar sobre isso? Então, você tem que falar sobre isso? Nós não temos que fazer isso. Estamos deixando de fazer isso. O que é isso? Agora é essa pandemia. Como você já está assistindo a Dhanjivad? Hoje é a Covid e um informado que nós começamos à abrir para a ser com a quarentena. Estamos passando em muito tempo. Todos因hos foram àqueles que durante a Sankarni, nós começamos a fazer a quarentena e a quarentena. Então, nós temos as pessoas que decidiriam isolar os pacientes. Como é que eles estão sendo vivos com os pacientes, eles têm que ver com os pacientes com o Covid. Eles estão sendo vivos com os pacientes. Para a situação, nós temos que fazer isso. Para ser a situação, nós sabemos que estávamos com o Covid. A gente não tem que viver em sua vida, mas não tem que viver em sua vida. Você tem que viver em sua vida? Como é que a gente tem que fazer? O que é o que é o que é o que é o que é? As pessoas não têm tempo, onde as pessoas estão morando o movimento, o movimento, o movimento, a pessoa tem que irá ser capaz de fazer isso, a pessoa tem que irá ter a pensar em situação de segurança, quando a pessoa tem que irá ser capaz de fazer isso, não há mais dinheiro que irá ter um trabalho. O que você sabe que a gente não precisa fazer isso? Obrigado. Então, a gente tem que fazer isso. Então, isso é muito importante para a gente, mas não é muito importante para a gente, mas não é muito importante para a gente. Então, nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Então, você já sabe que a gente tem que abrir a vida e abrir a vida. Então, o que você está fazendo isso? Então, nós estamos fazendo isso. Mas os motivos que existem incomeos de arte, não há muita coisa. Nós vivemos um grande investimento, mas que, desde que, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm dinheiro, O que é que você conhece? de novo alama da neva-nose alem de banheiro e-conhecido na caneta que aro são por uma dinta luta o menor lugar que a amigurada cara ou de sombra uma danica de negrim malaki a loja o soloporto agora não vai solide e alemã sota nevada em program transversa buddha tímido a delega somando as a amelie de lutama nagarpalika swastos de saca E aí Nere Sadi Kaila Bissar Dhani Vadhi Dhe, E o Kari Kambata, Mavan Yaga Chahanchu, Namaskar. Nere Sadi Kambata, Mavan Yaga Chahanchu, Namaskar.